Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, hoje foi dia de reencontrar o Mickey e formar o trio Jinx, Kenen e o Mickey, que é o Chihuahua, que faz parte da mesma família, e passar o final de semana com a família depois de duas semanas aqui de intensivo, para colocar à prova tudo que a gente vem construindo nesses 15 dias com relação a xixi e cocô, os comandos básicos de obediência que estão sendo construídos e os passeios. Certo? Além de matar a saudade, principalmente os ajustes que a gente precisa fazer, semana que vem eles voltam para cá vai ter ajuste, vai ter continuidade nos comandos e andamento aí no treinamento desses peludos, certo? Principalmente treinar a Jinx e o Kenen para andar com o Mickey, para passear, para que eles possam passear juntos O Mickey é um Chihuahua, ele é super pequenininho e isso precisa ser treinado, tá? A gente precisa treinar aí os maiores a como passear, inclusive o Mickey a como passear com os outros cães, né? Os três têm que estar alinhados no passeio, certo? Então, segue os feedbacks que nós vamos receber e força tarefa na semana que vem que a duplinha volta Certo, meus queridos? Então, bora acompanhar a evolução desses peludos aí que é lindo de ver Eles matando a saudade e o Mickey enlouquecido de saudade deles, super feliz aí Certo, meus queridos? Então, bora treinar esses peludos que tem muito treino pela frente Muito treino pela frente! Um beijo e até o próximo vídeo!